Com muita putaria e pouco sentimento, é o Caio Vieira mano DJ WG2S, é, vamos, porque as puta não esperam Hoje eu não vou arrumar nada, não me liga Caio, só respeita minha ressaca Bebe e errei porque a minha carne é fraca, faz 10k e dobe Acorda e volta pra revoada, faz 10k e dobe Acorda e tá de volta pro trecho sexta-feira Vou levar Glock pra dar o passeio bem sem medo Senta pro bonde, cama e bonde, dedo, bem sem medo Senta pro bonde, cama e bonde, dedo, bem sem medo Foi do nada, que aconteceu a noite e madrugada Que a putaria flui, do nada eu parei no bailão na favela Nós que foi liderança, tropa do padrinho na pista Hoje eu não vou arrumar nada, não me liga Caio, só respeita minha ressaca Bebe e errei porque a minha carne é fraca, faz 10k e dobe Acorda e volta pra revoada, faz 10k e dobe Acorda e tá de volta pro trecho sexta-feira Vou levar Glock pra dar o passeio bem sem medo Senta pro bonde, cama e bonde, dedo, bem sem medo Senta pro bonde, cama e bonde, dedo, bem sem medo Eu vou no bebê embalo A palhinha de trito ela já viu Se amarrou na PT Lançando a Barbie fruiu Vamos salvar, lindona Eu vou te sarra agora de fuzil de luneta Quem vai me atrapalhar porque eu carrego na bandoleira Gerele é banzinho, é menor na correria Representar Niterói, comendo uma piranha por dia Eu vou no bebê embalo, não posso dar bobeira Eu também gosto de comer você Eu vou no bebê embalo, não posso dar bobeira Eu também gosto de comer você Nesse bala eu vou assim, eu tô deixando a vida me levar Antes faltou mais Hoje na alta falta a rabuca Eu tô no meu corre e não importa qual seja ele Vou lotar o copo, antes era pop Hoje shake, caburando verde Hoje no bolso tubo de lança Minha gloquina é empeite É só pagar pra ver que ela canta Minha gloquina é empeite Paga pra piscela no canto Hoje não é o tigrin que banca Hoje é o crime, sua piranha Eu vou no bebê embalo, não posso dar bobeira Eu também gosto de comer você Eu vou no bebê embalo, não posso dar bobeira Eu também gosto de comer você Então, eu também gosto de comer você Então, eu também gosto Pega! É o DJ Ninho, ai caralho, ele é foda Ele, ele, ele as amigas, elas são baladiras e gostam de festa Uma malina quer outra e gosta de vir curtir o baile Da serra, eu sabotei o copo dela Ela ficou mais contente Ela ficou viciada, tá na favela e tá sorridente Eu solto pela boca, ela passa e me olha Eu pago loco de roupa, cumprindo meu posto Eu vi sorriso no rosto Eu vi sorriso no rosto Ela e as amigas dela desejam dançar com os meninos do rosto Eu vi sorriso no rosto Eu vi sorriso no rosto Nosso lugar de paz aqui na favela Meia noite ela se arruma que a festa começa E na zona sul ela vem, 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 vem bailar Eu com os amigos no meio do baile, a glock no bolso e o lança pro ar E na cara do crime ela quer E na cara do crime ela quer jogar E na cara do crime ela quer E na cara do crime ela quer jogar Eu com os amigos no meio do baile, a glock no bolso e o lança pro ar Eu com os amigos no meio do baile, a glock no bolso e o lança pro ar Tô à toa, descansando hoje Porque eu tô de noite e eu tava no corre Qual a boa? Fala pro Nelson que eu vou piar com meu bonde pesado Comunicando no rádio, tá tudo calmo Tudo tranquilo, não sei todos que elas vêm de longe Vem de carro porque minha quebrada é vista Vem de longe, vem com as gata que nós agita a resenha Você bebe, depois você bebe, depois senta Olha a paisagem, pega a viagem Enquanto eu jogo esse beck na cena Fica com a buceira, vai sentar com a buceira Eu santo pela boca, ela passa e me olha Eu pago logo de roupa, cumprindo meu rosto Eu vi sorriso no rosto, eu vi sorriso no rosto Ela e as amigas dela desejam dançar com os meninos do rosto Eu vi sorriso no rosto, eu vi sorriso no rosto Nosso lugar de paz aqui na favela Meia noite ela se arruma que a festa começa E da zona sul ela vem, 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 vem bailar Eu com os amigos no meio do baile, a glock no bolso e o lança pro ar E na cara do crime ela quer, e na cara do crime ela quer jogar E na cara do crime ela quer, e na cara do crime ela quer jogar Eu com os amigos no meio do baile, a glock no bolso e o lança pro ar Eu com os amigos no meio do baile, a glock no bolso e o lança pro ar Pega, dá um presente, boladinho de 111 Olha o mano de aladinho, vamo vim de novo a terror Pega, andam se perguntando porque eu tô subido Que no baile eu nem bota a cara Pega, mas logo, logo eu vou voltar O terror vai tá de volta É várias princesas que quer dar Eu só vou te conhecer o pique da tropa O lema não é namorar, já leva uma resposta na boca O lema não é namorar, já leva uma resposta na boca Pega É que de plantão nós tá Traficando e o lucro aumentando E o nosso chefe ele tá Tá felizão, ele tá adorando Pega É que de plantão nós tá Traficando e o lucro aumentando E o nosso chefe ele tá Tá felizão, ele tá adorando É a vó Nós nunca deixa desejar, nunca deixa desejar Fortão com meus cria Fazendo os contra-chorar Fazendo puta sorrir, fazendo a boca arritimar Com o pedão de 30 tiro, igualzinho do GTA É que de plantão nós tá Fatorando muito Fazendo a caga girar E comendo puta de luz No plantão nós tá Fatorando muito Fazendo caga girar Pra comer puta de luz Ando se perguntando por que eu tô sumido Que no balão nem bota a cara Pega Mas logo, logo eu vou voltar O terror vai tá de volta É várias princesas que quer dar Eu só vou te conhecer o pique da tropa O lema não é namorar Já leva uma resposta na boca O lema não é namorar Já leva uma resposta na boca Pega É que de plantão nós tá Traficando e o lucro aumentando E o nosso chefe ele tá Tá felizão, ele tá adorando Pega É que de plantão nós tá Fatorando muito Fatorando muito Fazendo a caga girar E comendo puta de luz No plantão nós tá Fatorando muito Fazendo caga girar Pra comer puta de luz Mas esse é o DJ Aladdin Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Pega Vamo de novo Muladinho 211 O meu dinheiro nascendo agitado Olha a cara dela olhando pra mim Pensou que ia ser final feliz No dia a dia jogando em casa Se eu não to aspirando eu to pela favela Me perdi no meio da fumaça Na noite da nova fora no lança Dei palinha da minha de trinta Ela achou maneiro demais Cabelinho na régua 100% nós Mas em braza o bloco do mano puxou pesadão Exibindo várias coisas novas O arsenal tá bonito E as piranha rola DJ Neide eu sorriso Só pras mina gostosa E ela olha A tropa olha também Empa a linha da d-30 Nós arrastou pa-treta Aí a tropa gosta Empa a linha da d30 Nós arrastou pa dtreta Еle aaction A tropa olha também Empa a linha da d-30 Nós arrastou pa-treta Aí a tropa gosta Empa a linha da d-30 Nós arrastou pa-treta É o DJ Ney, ai caralho, ele é foda O meu dinheiro nasce inagitado, olha a cara dela olhando pra mim Pensou que ia ser final feliz, do dia a dia jogando em casa Se eu não tô aspirando eu tô pela favela, me perdi no meio da fumaça Na noite a nova fora não lança, deu pra linha da minha de trinta Ela achou maneiro demais, cabelinho na régua, cem por cento nois Mas em brasa o bloco do mano puxou pesadão, exibindo várias coisas novas O arsenal tá bonito, e as piranha rola, DJ Ney deu sorriso Só pras mina gostosa, e ela olha, atrapalha também De palinha da de trinta, nós arrastou pra treta Aí a tropa gosta De palinha da de trinta, nós arrastou pra treta A hora atrapalha também De palinha da de trinta, nós arrastou pra treta Aí a tropa gosta De palinha da de trinta, ela joga o cabelo Em brasa até tarde, que menina linda Melhor baile que teve é aqui Lança da Barbie pra elas curtir Pelo olhar dela eu notei que tá feliz A PT do bolo, Deus criou a do bandinho O melhor baile eu já avisei que é aqui Várias princesinhas parece que eu tô na Disney O DJ Ney já convidou pro barraquim Ela se amarra no queridio 5x7 O melhor baile eu já avisei que é aqui Várias princesinhas parece que eu tô na Disney O DJ Ney já convidou pro barraquim Ela se amarra no queridio 5x7 Olha que gostosa, ela joga o cabelo Em brasa até tarde, que menina linda Melhor baile que teve é aqui Lança da Barbie pra elas curtir Pelo olhar dela eu notei que tá feliz A PT do bolo, Deus criou a do bandinho O melhor baile eu já avisei que é aqui Várias princesinhas parece que eu tô na Disney O DJ Ney já convidou pro barraquim Ela se amarra no queridio 5x7 O melhor baile eu já avisei que é aqui Várias princesinhas parece que eu tô na Disney O DJ Ney já convidou pro barraquim Ela se amarra no queridio 5x7 Nesse fim de pensante eu resolvi curtir o pagode Aonde só tem morena forte Estrutura é só cavarote O resto do paisão tá fluindo demais E eu achei engraçado o DJ Ney querendo samba O PT com as amiguinha dela E eu por um bolo quis me envolver Na onda do lance pra GKBB Vamos vamos samba ali dona Nossa que centrada boa Achei diferente das outras Madrugada ela sempre me chama Com saudade de moda e afroia É tão difícil de explicar Só nem vi garota no Malibu te vi dançando um samba Não nega que é de quebrada Pelo jeito que a morena quebra Bebe o drink a vontade com a tropa DJ Ney quer uma briga nova Ele me explanou que ele já pegou todas Então deixa o menor de jogar O resto do paisão tá fluindo demais E eu achei engraçado o DJ Ney querendo samba de PT com as amiguinha dela E eu por um bolo quis me envolver Na onda do lance pra GKBB Vamos vamos samba ali dona Nossa que centrada boa E eu por um bolo quis me envolver Na onda do lance pra GKBB Vamos vamos samba de PT com as amiguinha dela E eu por um bolo quis me envolver Na onda do lance pra GKBB Vamos vamos samba ali dona Nossa que centrada boa Achei diferente das outras Madrugada ela sempre me chama Com saudade de moda e a fróia É tão difícil de explicar Só o limite garota no Malibu te vi dançando um samba Não nega que é de quebrada Pelo jeito que a morena quebra Bebe o drink a vontade com a tropa DJ Ney quer uma briga nova Ele me explanou que ele já pegou todas Então deixa o menor de jogar O colégio do paisão tá fluindo demais Ele eu achei engraçado DJ Ney querendo samba de PT com as amiguinha dela E eu por um bolo quis me envolver Ae devasta solta esse beat pra nós O broco tá formado De dia rolou o plantão Equipe da madrugada Mais tarde vai ter o bailão Ela se envolve Quer conhecer a tropa 211 Buladi que lança nova Imagina em fita Elas vem de longe Relogio meu corte Carmo na minha PT Se envolve com as amiga Porque é grande o bonde Passa lá na praça Que os queridos estão lá Imagina em fita Elas vem de longe Relogio meu corte Carmo na minha Galmo na minha PT Se envolve com as amiga Se envolve com as amiga Porque é grande o bonde Passa lá na praça Que os queridos estão lá Que os queridos estão lá Ae devasta solta esse beat pra nós Pega E o cabelinho Nunca falha na missão Ela se ama Ae devagar Ae devagar Ela se ama Ae devagar É porque eu sou bandido Ela só me conhece Como artista Se me ver no baile Pesadão Ela quer jogar Tocou na minha cintura Que tá tendido Pertão de 30 E o comentário É que eu voltei pra boca Depois do meu plantão Acho que eu vou curtir o baile Ficar esperto Amanhã é papo de operação Atividade Buladi que puxa o bonde E o cabelinho Nunca falha na missão Ou Ela se ama A naack Ela se ama Que tá tendido Cumpetão de 30 Dos mil anos Ela quer conhecer Alba a tapa favela Pa foder Alba Ela se ama A uma Napa Que tá tendida au Dos mil anos Elas quer conhecer Tão lota Pa favela Ca foder que os O plano de hoje é sinistro Gênero que organizou Já que eu tô de Ladaia Em plena sexta-feira Pior coisa que ela fez em querer brigar Temos sabendo que no morro nós é mídia Temos sabendo que tem várias que quer me dar A amiga dela disse que eu não presto Que o Boladinho ele é canalha Ela faz papel de antalha Com essa forma de chifuda Se espalhou pela favela Boladinho deu fogar de novo Fugir pela janela Culpa do TJD que quer tacar em todas elas Culpa do, culpa do garotão Que não tem cérebro e não pensa Muita fluida Sobe o balão Cuida nem feita Disputa de xereca Pedindo o tapão Cuida fluida Sobe o balão Cuida nem feita Disputa de xereca Pedindo o tapão Culpa do TJD que quer tacar em todas elas Culpa do, culpa do garotão Que não tem cérebro e não pensa O plano de hoje é sinistro Gênero que organizou Já que eu tô de latanha Em plena sexta-feira Pior coisa que ela fez em querer brigar Mesmo sabendo que no morro nós é mídia Mesmo sabendo que tem várias que quer me dar Na verdade ela disse que eu não presto Que o boladinho ele é canalha E ela faz papel de ontário Que essa forma de chifra se espalhou pela favela Boladinho deu fuga de novo Fugir pela janela Culpa do TJD que quer tacar em todas elas Culpa do, culpa do garotão Que não tem cérebro e não pensa Cuida fluida Sobe o balão Cuida nem feita Disputa de xereca Pedindo o tapão Cuida fluida Sobe o balão Cuida nem feita Disputa de xereca Pedindo o tapão Culpa do TJD que quer tacar em todas elas Culpa do, culpa do garotão Que não tem cérebro e não pensa Comprei um lança e um bobo Ela sabe o endereço da velha E quer se envolver Com se criado o poder Onde é sempre o apofurado Já tá todo articulado Cai na minha voz e é vapo Pega Pega Oi nesse clima chuvoso Propeço pra se amor Tô com o garoto nervoso Afim de te empurrar Seu clima tá frio Tá bom pra nós fuder Oi me chamou no WhatsApp Diz que quer me ver Vem te gostoso uma vez E de novo ela quer me ter Então brota na favela D-J tá te interessa Porra de que passou de PT Ela quer uma noite de prazer Pega 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 Teu bumbum flexionado pra frente e pra trás Vem com o bumbum flexionado na frente do pai Vai e vem, tá demais Teu bumbum flexionado pra frente e pra trás Vai e vem, tá demais Teu bumbum flexionado na frente do pai Teu bumbum flexionado pra frente e pra trás Vem com o bumbum fake sonado na frente do palco Mas esse é o DJ Aladdin, sucesso com a mulherada Comprei um lança e um bobo, ela sabe o endereço da velha E quer se envolver com os criados poder Onde é sempre a população, já tá tudo atipulado Cai na minha voz e é vapo, pega Hoje nesse clima chuvoso, propeço pra se amorgar Tô com o garoto nervoso, ó, fim de te empurrar Seja o clima tá frio, tá bom pra nós fuder Oi, me chamou no WhatsApp e disse que quer me ver Vem te gostoso uma vez e de novo ela quer me ter Então brota na favela, DJ te interessa Band que passou de perder Ela quer uma noite de prazer Pega, pega Vai, vem, tá demais Eu vou bumbum fake sonado pra frente e pra trás Vai, vem, tá demais Eu vou bumbum fake sonado na frente do palco Eu vou bumbum fake sonado pra frente e pra trás Vai, vem com o bumbum fake sonado na frente do palco Vai, vai, esse é o DJ Aladdin Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Quando piorando seca aí Que nós no YouTube fude... Ahahahah 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 Ahahaha Ahahahah 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 Obrigado.